Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, mais um dia aqui do Investir com Sim. Estamos aqui, um bom dia para todo mundo, são 8h25 da manhã, um pouco antes hoje, por causa da teleconferência da Minerva que começa às 9h, dia 24 de fevereiro, e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Para quem ficou curioso, a teleconferência da Minerva às 9h, isso dito, fechamento de ontem, um dia mais positivo em geral no que dano de portfólio, ainda muito influenciado por pouca fundamentação, afetando negativamente alguns ativos que estão contando com um burburinho e falatório sem muita fundamentação nesse tipo de momento, de um pouco mais de tensão é mais do que normal que tenha uma quantidade considerável de gente falando, tentando adivinhar o futuro, inventando história que acaba afetando negativamente o preço dos ativos no curto prazo. Os acontecimentos da Minerva, como nas últimas vezes, vai atender a China com unidades externas, ela tem ali Argentina, Paraguai, Uruguai e Colômbia, se não me engano. Como dito, zero preocupado, a gente continua observando o desenvolvimento da questão da encefalopatia expongiforme bovina, atípica aparentemente, a Mafrigui com o mesmo direcionamento de uso de plantas no exterior para atender a demanda chinesa, a Acrimat, a Associação de Criadores ali, se não me engano, no Mato Grosso, querendo revisão do acordo para justamente evitar esse tipo de suspensão imediata nas próximas vezes, o governo trabalhando forte ali para tentar reverter, pelo menos o Ministério da Agricultura trabalhando forte para tentar reverter o quanto antes essa questão da exportação, o México deve abrir mercado para a carne bovina brasileira na próxima semana, aparentemente a indústria já foi informada, o que é mais um ponto bem positivo no estrutural da exportação de carne bovina quando eu penso médio e longo prazo, as ações da Santos Brasil subindo por rumores de possível compra no dia anterior, até o momento sem qualquer fundamentação, novamente volto a reforçar mais um desses momentos onde muita tensão gera espaço para o burburinho, mais um banco contestando a proteção, a Oi, agora o Banco de Desenvolvimento Chinês, então mais um que entra naquele grupo dizendo que isso que foi feito não é propriamente apropriado de sair da recuperação judicial e já entrar numa próxima, a desenvolvedora de imóveis chineses preparando para comprar terreno, algum sinal aí de arreferência, da pressão no setor imobiliário chinês, nada boa, é incrível, mas mostra que não era o fim do mundo e que de fato o governo lá conseguiu, através de medidas, segurar o possível aprofundamento de uma crise imobiliária, a China tentando intermediar o cessa-fogo na Ucrânia com uma declaração recente agora, está falando de propondo o cessa-fogo, condenando o possível uso de armamento nuclear e por aí vai, o PIB da Alemanha com contração de 0,4% no quarto trimestre, a expectativa era de 0,2% de contração, então um pouco mais forte, nada que chame muita atenção. Passando aos resultados, a gente vê Minerva com uma receita líquida de 8,9% de queda, year and year versus o mesmo período do passado, lembrando, sempre year and year porque tem sazonalidade, o EBIT com uma queda de 17,4%, uma queda mais forte, year and year, a margem vai 8,9% versus 9,8%, eu dei uma olhada aqui, a gente teve ali uma margem bruta mais forte e acabou perdendo ali um ponto, dois pontos percentuais aqui dessa margem por causa da despesas, SG&A, despesas com vendas, um ponto, e despesas gerais administrativas, dois outros pontos, daí é algo que eu quero observar mais a fundo na teleconferência, então um prejuízo declarado de R$25,7 milhões versus um lucro líquido de R$150,3 milhões, tem que, quando você olha ali o fluxo de caixa operacional, você vê um fluxo de caixa operacional muito forte, o fluxo de caixa livre negativo por causa de um bi alguma coisa de investimento em compras, operações, resultado pontualmente negativo, mas não vejo propriamente como algo que afete negativamente a tese de investimento, continua muito bem alinhada, de qualquer forma eu quero aprofundar aqui um pouco mais para entender exatamente como é que estamos aqui em médio e longo prazo, mas não acho que teve qualquer alteração que afete negativamente a tese de investimento quando eu penso em médio e longo prazo, o mercado de gado brasileiro continua muito abastecido, de modo que a gente deve ter aí um cenário para 2023 ainda muito positivo para Minerva, de modo que não estou provavelmente preocupado com esse resultado pontualmente mais negativo do que o esperado. Tem a RPL, a Isacetip, a Isacetip com receita líquida com crescimento de 34,1% year-on-year, o EBIT da 37,1% de crescimento year-on-year versus o mesmo período do ano passado e o lucro líquido com crescimento agressivo de 172,6% year-on-year. A RANIC acabou de divulgar o resultado, receita líquida com uma queda de 1,4% estável ali versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 7,5% versus o trimestre anterior. O EBIT da com uma queda de 11,1% versus o mesmo período do ano passado, 13,2% de queda versus o terceiro trimestre de 2022. A margem vai a 29,2% versus 32,4% no mesmo período do ano passado e 31,2% no período do ano passado, lucro líquido com um aumento de 35,6% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 10,1% versus o período do ano passado. Os ativos que eu estou observando mais de perto, dado o movimento de ontem, Melnick, Guararapes, Fleury, Zemp e Via. Lembrando sempre que eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não tenho qualquer problema de tirar dúvida, é direto na hora. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com medo, detalhe um grande beijo a todo mundo e a gente se vê mais tarde no Compondo a Tese, final de semana, várias análises incluindo a Minerva, tá galera? Valeu, beijão!